Fala, minhas negas! Tudo certo? Bom, tu gosta de um carnaval? Eu espero que sim, porque apesar de eu não pular o carnaval há uns bons anos já, é uma das festas populares que eu mais amo. E não poderia deixar de trazer a minha versão. Quero ver se eu consigo trazer mais uma versão de maquiagem de carnaval pra vocês. Mas essa aqui é muito especial pra mim, por quê? Esses dias, fuçando no Instagram, eu vi que a Viviane Araújo, que pra mim é a deusa master das rainhas de bateria, homenageou a mamãe Oxum esses dias, né? Pra quem chegou agora no canal, oi, prazer, meu nome é Carla e eu sou umbandista. E quando eu vi que ela homenageou um orixá que eu tanto admiro, que eu acho tão bonito o poder e o carinho que esse orixá tem com a gente, sabe? O tanto que ele cuida da gente, eu peguei e falei assim, tá aí a minha inspiração, sabe? Todo mundo colando aquele mesmo trem na cara, ou então fazendo maquiagem de girassol. E eu falei, eu vou me inspirar na Viviane Araújo e na mamãe Oxum, que é a orixá da riqueza, da beleza, do amor. Então tem muito dourado nessa maquiagem, que não deixou de ter a cor que estão usando, né? Que é o amarelo em si. Tem muito brilho, tem muito amor e é muito fácil, tá? Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele like pra mim e de comentar aqui se você tem religião, se por acaso sua religião é a mesma que a minha. Qual é o seu orixá favorito? Me conta aqui nos comentários, tá bom? Eu vou adorar saber realmente. Eu espero muito que vocês gostem da maquiagem e que vocês respeitem, tá? Se você não gostar da minha religião, se você não se identificar, simplesmente assiste o vídeo por conta que é um tutorial de maquiagem ou fecha e pronto. A gente não precisa se ofender, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Se você for pular carnaval, pula com consciência, se cuida, se diverte, tá? E na hora de tirar esse monte de glitter do rosto, não esquece. É o algodãozinho ou lenço de maquiagem, não deixa isso ir na água. Vamos cuidar dos nossos rios que já estão tão judiados com tanto caos, né? Com tanta coisa ruim que vem acontecendo. Então é isso. Partiu o tutorial pra vocês verem como fica linda assim, ó. Bem brilhadas. Então, vamos lá. Tô toda desmontada ainda porque essa maquiagem vai ficar muito glamurosa. Eu espero. Deixa eu dar um zoom. Eu já passei um corretivo bem cremosinho por todo o meu olho e esfumei com a Beauty Blender pra esfumar ele, enfim. Aí, com um pincelzinho fininho, fininho, com um pincel de esfumar. E essa paleta aqui da Pausas para Feminices com a T-Blogs, eu não sei nem se essa paleta existe ainda, com a sombra Mocha e a Lua. Eu misturei as duas pra criar a primeira base do esfumado. Só que eu tô esquecendo um passo importante antes disso. Caiu os cílios postiços no chão. Eu vim, antes de tudo isso, eu vim com um pincel fofinho só com a Lua, depositando ela abaixo da minha sobrancelha e selando esse corretivo pro esfumado ficar mais natural, mais bonito. E aí eu já iluminei com uma sombra mate. E aí sim, eu vim com a misturinha das duas, com a mão bem levinha, com o pincel gordinho, criando esse primeiro esfumado, trazendo aqui pra fora, já que a minha pele tá sem fazer, né? A blusa pra deixar esse esfumado bem bonito. Afinal, filha, você tá fazendo a maquiagem de uma divindade, de um orixá. Então assim, a maquiagem tem que ser muito linda. Muita dedicação, tá? Afinal, não é só carnaval. Com outro pincel de esfumar aí, só a moca, só esse marrom, eu vim aqui, ó, no meu côncavo e esfumei. E como a gente tem a moca no outro tom, né, que a gente misturou, fica um degradê bonito. Se você perceber que tá invadindo um pouco, você volta com outro pincel que tava com as duas, esfuma a bordinha, porque precisa ficar bem natural isso aqui. Tá? E vai marcando o seu côncavo bem marcadinho aí, bem bonitinho, tá? Aí com um pincelzinho, aquele mesmo que eu passei o claro, agora eu vou passar o escuro. Eu vou pegar só a moca e vou depositar na minha pálpebra móvel pra pintar ela todinha com esse marrom escuro. Porque aí o dourado que eu vou pôr depois aqui, que vai ser só glitter, vai sobressair muito mais, tá? E é isso de sombra no olho, assim, muito básico. Com essa paletinha de sombra fosca da Jasmine, que é mais velha que minha avó, devo confessar, eu vim com um pincel pequenininho, babinha. Essa sombra tem um gosto ruim do caramba. Molhei nesse amarelinho aqui, ó, o pincel, criando uma tintinha. E aí eu apliquei aqui, ó, na entrada do meu olho. Por quê? Porque a cor de Oxum é amarelo, é ouro, né? Então, vamos tacar amarelo nessa maquiagem pra ficar bem bonita. Depois com a sacolinha de glitter, a minha é da Benay, mas poderia ser qualquer marca, tá? Tem várias marcas nacionais já. Eu vim pintando a minha pálpebra móvel com ela, criando o formato da onde eu ia pôr o glitter, tá? Dá uma esperadinha secar, porque esse trenzinho tem que secar. E aí com o glitter da Alder Casati, sumiu a cor dele, porque molhou. Então, eu não vou saber. Essa é da Alder Casati. E com... Nossa, eu tô derrubando tudo hoje. E com o pigmento 08 da Dylos, que é um douradinho, tá? O glitter era um pouquinho mais escuro, depois eu vou mostrar só ele pra vocês. Por isso que eu misturei com o pigmento da Dylos, que é bem mais douradinho. Misturo o glitter com o pigmento, fica uma coisa mais até bonita, e vem em cima dessa colinha, criando muito glitter, muito brilho, muita coisa muito linda. E, gente, carnaval é isso. É glitter, é brilho. Porém, a hora que você for tirar essa maquiagem, tenha a consciência de tirar ela antes com um lencinho demaquilante, com algodão. Pra esse monte de glitter que a gente costuma usar nessa época, não ir parar nos nossos rios, que já estão tão poluídos com os acidentes ambientais, né? Vamos dar um pouquinho de consciência. Afinal, o Shum é a mãe do rio, é a mãe da água doce, ela tá na cachoeira. Então, vamos cuidar do habitat dela, né? Uma bordinha, tirando o excesso de glitter. Já vou vir com um pincel fofinho, e vou tirar o excesso de glitter que caiu na minha pele, porque super dá, como a pele não tá feita, tá? O pincel varre super bem, principalmente se você tiver com um rafinho de pó nele. Fica bem limpinho. E olha como o olho verde fica lindo com a maquiagem. Gente, eu amo. Vou passar delineador líquido da Vult pra delinear essa expressão, pra ficar muito bonita. Agora eu vou molhar de novo o meu delineador na tintinha aqui dele, pra criar essa entradinha do olho, pra ficar bem sensual, bem carnaval, bem bonito. Ai, gente, que dor no pescoço. Se vocês não tem noção. Ai, eu vou vir com o lápis preto. Esse é da Sephora, mas pode ser da Dylos, da Avon, enfim. Esse era o que tava com o ponto aqui, por isso que eu usei ele. Mas pode ser qualquer um. Inclusive, esse aqui, ele não pigmenta tão bem quanto eu gosto, que o lápis preto pigmente, tá? Passa pra fora da sua linha d'água, deixa bem grossinho mesmo. E aí você vem com um pincel pequenininho, esfuma esse lápis preto. E aí, com a sombra preta da paleta da Posa Pra Feminices, que é a Carbon Black, tá? Eu vou selar esse lápis preto primeiro. E depois eu esfumo esse lápis preto com a moca, que é aquele marrom avermelhado. Muita máscara de cílios nesse olho agora, pra poder suportar o cilhão postiço que a gente vai colar depois. Agora, minha nega, o que nós vamos fazer? Colar cilhão postiço, deixa eu pegar o que eu vou usar, esse aqui, ó. Da Saimer, fica uma coisa assim. Esse aqui, ó, o modelinho. E vou fazer a pele e volto a mostrar os restinhos de adereços que nós vamos pôr nessa maquiagem, beleza? Na pele, eu usei o Primer Encanto de Sereia, da Ruby Rose. Usei a base L3, também, da Ruby Rose. Corretivo, eu tinha passado antes da base o Peach, da Bob Brown, tá? Eu tô gostando bastante de passar o corretor, não corretivo. Usei o meu pó, usei o meu pó também da Ruby Rose, na cor PC4. Aí, eu fiz o meu contorno com esse mais escuro aqui, do quarteto da Eudora, que eu descobri que só ele dá certo pra minha pele. Fiz o meu iluminado, que está bem pá, bem bonito, bem poderoso, tá, meninas? Com essa paletinha aqui, também, da Ruby Rose. Ruby Rose me patrocina. E blush, eu usei o... Cadê? Eu usei essa mostrinha que eu tenho aqui do Hot Mama, da Debalme, que é um pêssego, bem iluminado. Agora, vamos para a parte legal dessa maquiagem, que é qual? Que encheu o rosto de glitter. Bom, eu vou fazer um pouquinho diferente da Viviane, porque ela não tinha glitter no rosto, ela só tinha nos olhos e na boca. Mas eu vou pôr no rosto inteiro. Então, o que a gente vai fazer? Vai pôr um pouco dessa colinha de cílios, de glitter, aqui, ó, nas têmporas, tá, meninas? Pode pôr e dá uma esperadinha nela secar, tá? E o legal dessa cola é que a hora que ela está secando, ela vira mesmo um grudinho. E fica muito fácil de você colar qualquer coisa em cima dela. Com o pincel fofinho, eu vou vir com o nosso glitter e pigmento misturado e vou pondo aqui em cima, bem assim, ó, bem discretinho. Mais ou menos onde você põe o iluminador, você vai pôr o glitter, tá? E aí, estamos com o glitter. Bom, pra quem não sabe, pra quem não tem conhecimento, porque não é da religião, ou, enfim, não procura estudar muito a sua religião, Oxum é o orixá do amor. Então, eu tenho esses glitterzinhos aqui em forma de coração, que são da Aldra e Kassati também. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pôr um aqui no cantinho do meu olho, em cada olho, e vou pôr três em cima da minha sobrancelha com uma pinça. Eu vou pôr esses glitters bem aonde eu quero eles. Se eu conseguir, né? Porque se tem uma coisa que eu não sou, é delicada. E aí, quando eu tenho que fazer essas coisas que envolvem delicadeza, pra mim, é muito complicado sem. Aí, três coraçõezinhos de um lado. Vamos pro outro lado. Um, dois, três. E aí, aperto com a mão, pra eles ficarem no lugar. E estamos de brilhinhos. E na boca, vocês têm duas opções. Ou você passa o mesmo, a mesma cola. Como eu não sei se vai dar certo, o que eu vou fazer? Eu vou molhar minha boca com o batom que eu usei. Esse é o Eleonor de Aquitânia, tá? Bom, ó. Molho assim. E aí, com o mesmo pincel que eu fui aplicando o glitter no meu rosto, eu vou aplicar na minha boca, ó. E é isso. Gente, meu cabelo tá parecendo mais um manto do que um cabelo. De tão grande que ele tá. Hum. Hum. Hum.